Terra abençoada, manancial de amor Que felicidade é te ver em flor Ser sumato grossense, ter cheiro de chão Essa alegria contagia o coração Como eu agradeço a Deus por eu ter nascido aqui Onde a seriema canta e encanta quem lhe ouviu Onde o Pantanal sobrenatural, criação de Deus Deslumbra o mundo e enche de brilho os olhos vês Como eu agradeço a Deus por eu ter nascido aqui Onde a natureza de bem pertinho se faz sentir Onde o Pantanal sobrenatural, criação de Deus Deslumbra o mundo e enche de orgulho os filhos seus E pra cantar comigo eu convido o meu amigo compositor desta música O Paulo de Tarso, chega aí Paulo O Paulo de Tarso, chega aí Paulo O Paulo de Tarso, chega aí Paulo Onde a seriema canta e encanta quem lhe ouviu Onde o Pantanal sobrenatural, criação de Deus Deslumbra o mundo e enche de brilho os olhos meus Como eu agradeço a Deus Como eu agradeço a Deus por eu ter nascido aqui Onde a natureza de bem pertinho se faz sentir Onde o Pantanal sobrenatural, criação de Deus Deslumbra o mundo e enche de orgulho os filhos seus Como eu agradeço a Deus Como eu agradeço a Deus por eu ter nascido aqui Onde a seriema canta e encanta quem lhe ouviu Onde o Pantanal sobrenatural, criação de Deus Deslumbra o mundo e enche de brilho os olhos meus Deslumbra o mundo e enche de orgulho os filhos seus Deslumbra o mundo e enche de orgulho os filhos seus